Micróbios Somos micróbios do universo O universo dos micróbios Aqui tamanho é documento Nem adianta espernear Como os espermais vitoriosos Entre milhares de ninguens Agora a morte é uma certeza Será que existe vida além Nessa aventura de ser bicho urgente Entre gatas, vacas e serpentes Todo mundo acaba sendo burro Só que em áreas diferentes Eles procurando por alguém Outros tentando se achar Indivíduos divididos Respirando no mesmo ar E assim caminha a humanidade Nas esquinas por aí Não nos estranhará Como a snorbo Obrigado.